Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro do Brinca Yoga, para a gente falar sobre Yoga para crianças, para a gente falar sobre essa delícia que é a gente estar com as crianças praticando Yoga, seja em família, seja com os nossos filhos em casa, seja na escola. É sempre um motivo de muita alegria a gente poder trazer esses conteúdos tão importantes do Yoga para crianças para toda essa comunidade que me segue, as minhas alunas entrando, muito obrigada, que ainda não conheço, muito obrigada por prestigiar aqui o meu trabalho. Nesse tema de hoje eu escolhi falar de asanas para criança mais uma vez, é um tema bem recorrente aqui no canal, mas hoje eu vou trazer esse viés específico de que o asana não é um fim em si, dentro da prática de Yoga para crianças. Para algumas pessoas, Yoga para crianças é o asana, é a gente brincar de fazer a postura dos bichos, é a gente brincar de trazer os elementos da natureza. Então, para algumas pessoas que não conhecem muito profundamente o Yoga, o Yoga para crianças, pode ficar essa impressão de que Yoga para crianças é sinônimo asanas, posturas divertidas e lúdicas. E o Yoga para crianças é muito mais do que isso, é um universo bem complexo, inclusive, porque diz respeito ao desenvolvimento do ser humano. Nós que nos propomos a educar as crianças através do Yoga ou trazer a metodologia do Brinca Yoga, do Yoga para crianças no universo infantil, a gente tem uma preocupação muito grande de chegar em padrões emocionais, em comportamentos repetitivos, em ajudar a criança a resolver os seus conflitos internos. Então, o Yoga para crianças, ele traz ferramentas onde a gente pode, através do lúdico, da brincadeira, de uma dinâmica de grupo, do bate-papo dentro da nossa aula, do elemento das histórias, a gente consegue chegar numa raiz bem profunda do desenvolvimento humano, das necessidades de cada criança, né? Então, é assim que a gente vai construindo a nossa aula, é assim que a gente vai chegando mais profundamente dentro das crianças, né? Então, o asana, ele se torna uma ponte para a gente chegar nesses conteúdos, é através da prática do nosso corpo, não só para as crianças, mas também para os adultos, né? A gente que pratica Yoga e rala aqui no tapetinho sabe muito bem disso, né? Que é na prática dos asanas, nessa sabedoria de escutar o próprio corpo, que a gente consegue realmente descobrir o que o corpo tem para nos dizer, né? Então, eu coloquei no postzinho da chamada dessa live, essa pequena reflexão que eu tenho, inclusive, sobre o Yoga, né? A sabedoria do nosso corpo, ela vai além dos nossos pensamentos. Então, quando a gente pratica Yoga com a cabeça, com os pensamentos, a gente sempre está querendo julgar, rotular, criticar, auto-exigir demais, né? Da nossa prática, da prática das crianças, né? A gente está nessa faixa aqui, que é a faixa do nosso ego, né? Do eu tenho que, eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que me superar, eu tenho que conhecer todos os nomes, eu tenho que dar uma aula perfeita para as crianças, assim como a gente exige das crianças esses tem-quês, né? E o que a gente busca é sair um pouco desse controle, conhecer qual é a real sabedoria do nosso corpo. E os asanas, eles são uma ferramenta maravilhosa para a gente explorar esse conhecimento, né? Para a gente desenvolver essa escuta carinhosa e amorosa conosco, né? E passar isso para as crianças também. Porque é na sabedoria do corpo que a gente vai observar o que está acontecendo lá dentro. Então, nesses anos todos de Yoga para Crianças, eu percebo que quando a gente começa a conduzir as crianças mais para dentro, então a gente tem esse movimento, né? Das brincadeiras levarem as crianças para fora, então brincadeiras lúdicas, extrovertidas, e aí chega o momento de parar na postura, observar a respiração, trazer o foco para dentro. E aí é muito curioso, porque começa aquele movimento interno das crianças repararem que elas estão com sede, que elas querem fazer xixi, que elas estão com sono, né? Então, por que isso acontece no meio, da nossa aula muitas vezes? Porque as crianças começaram a entrar em contato com as suas necessidades reais, né? A gente começou a despertar nelas a sabedoria do corpo. Ela começa a perceber que ela está com frio, que ela está com calor, que ela está com sede. Por que isso, né? Então, porque ela está muito desconectada. Nós vivemos um mundo de estímulos mentais para fora o tempo todo, né? O convite para a gente estar aqui fora, conectado na rede, conectado com o outro, com tudo que envolve a nossa volta, é muito grande. E para as crianças também. E esse hiperestímulo cerebral acaba ficando e vai nos desconectando da sabedoria do nosso corpo. Então, a gente junta aí todo esse estímulo com o tem que, né? Do nosso ego, dos nossos pensamentos, de tudo que a gente carrega, que é essa fábrica mental que não para de produzir pensamento o tempo todo. Então, isso acaba nos desconectando. E a prática de asanas, ela nos ajuda a ir reconhecendo os nossos limites. Ela ajuda a nos reconhecer aonde dói, aonde é difícil, quais são os desafios que eu tenho que passar, aonde é gostoso, onde é confortável, aonde eu respiro melhor, né? Então, só a própria prática de asana a gente usa como um grande instrumento de desenvolvimento, de autoconhecimento para nós e para as crianças. Então, a prática de asana, ela vai ser essa ponte para o invisível dentro da criança, né? Ela vai ser essa ponte para o que ela ainda nem sabe nominar o que é. Então, conforme ela vai praticando com brincadeiras e ela vai aprendendo a ficar nas posturas, né? Então, é interessante a gente também falar que muitas pessoas começam aqui a formação comigo e a gente tem sempre uma imagem delisada, né? Do que seria a nossa aula de yoga para crianças, do que seriam as crianças modelos, em silêncio, quietinhas, ouvindo tudo que a gente tem para dizer, fazendo todas as propostas legais que a gente propõe. E a realidade, muitas vezes, não é assim. As crianças, às vezes, precisam de um tempo. Elas têm um outro tempo, né? Que não é o nosso tempo, que não é o tempo da nossa mente, que não é o tempo do nosso tem-que, né? Então, quando a gente abre para flexibilizar qual é o tempo das crianças, esperar a resposta delas começarem a entrar no movimento que a gente propõe, que é ir para fora e para dentro. Então, a gente brinca, extravasa, grita, corre, pula e vai para dentro, silencia, observa, respira. Então, são comandos que a gente vai introduzindo nas brincadeiras, né? Então, quando a gente passa esse tempo de enamorar-se, né? Onde as crianças vão nos conhecendo e a gente vai conhecendo elas e elas começam já a entender de fato o que a prática se propõe, algo muito rico acontece, né? Porque daí a gente consegue, sim, ter acesso a essa via de observar quais são as necessidades, as dificuldades, os sentimentos, os pensamentos persistentes. E isso vai se refletindo no comportamento das crianças, né? Dentro da sua própria sala de aula. Então, não estou nem falando lá da anamnese, né? Ou dentro da sua própria casa, se você é mãe e pratica aí com o seu filho. Então, isso também acontece da gente observar que esses comportamentos, eles falam muito sobre a criança, né? A gente diz muito mais com o nosso corpo do que a gente possa imaginar. Eu fiz faculdade de comunicação social, né? Fiz originalmente relações públicas lá 20 anos atrás. E eu nunca me esqueço de uma aula onde ficou assim, eu fiquei entusiasmada com aquilo porque o professor trazia que 80% da nossa comunicação é não verbal. Eu fiquei com aquilo e falei, nossa, 80%? Então, você que me escuta, né? Você me escuta muito mais pela expressão do meu rosto, pelo entusiasmo da minha voz, do que muitas vezes pelas palavras mesmas que eu digo, né? E isso é uma leitura que a gente acaba, na prática de asanas, ensinando para a criança essa leitura e essa escuta do corpo, né? O que o corpo comunica que não está nas nossas palavras. Então, é por isso que o seu aluno ou a criança que está aí praticando com você, quando entra em contato com ela mesma, muitas vezes fala que está com sono, que está cansada. Então, não é que a sua prática não está legal, não é que ela já cansou da prática, é que ela entrou em contato realmente com algo dentro dela que ela não estava percebendo. Ela não sabia que ela estava com sede, ela não sabia que ela queria o banheiro, ela não sabia que ela estava com sono, que ela estava com frio, ela não estava sentindo aquela parte do corpo que de repente ela descobriu. Então, a prática de asanas, ela realmente é uma ponte que nos conduz para algo bem interno dentro das crianças e a gente pode aproveitar dessa leitura, dessa escuta para ajudar a construir práticas inteligentes, mesmo dentro das brincadeiras, né? Então, eu costumo trazer muito isso aí na formação, os grupos que estão comigo, as minhas alunas que estão aqui comigo sabem. Então, tudo dentro do Brinca Yoga, por exemplo, é muito bem pensado, organizado, mesmo as brincadeiras, né? Elas não são aleatórias. Então, se a gente vai propor mesmo o Estátua Yoga, para quem não conhece Estátua Yoga, eu postei até um tempo atrás aqui, essa semana no Rio, que é uma brincadeira que você toca uma música, um pandeiro, um apito, coloca um som, bate uma palma e quando você fala em um, dois, três, a criança faz estátua na postura que você definir, por exemplo, temos aqui, ó, Virabhadrasana, guerreiro, ou a guerreira no caso, né? Então, a criança faz a postura ali e fica ali naquela postura. Essa brincadeira chama Yoga Estátua, é um clássico dentro do Yoga infantil, muito legal para introduzir posturas, por exemplo, para você ensinar os nomes, para você ensinar os alinhamentos, de forma lúdica, gostosa, na linguagem que a criança entende, né? E quando a gente faz esse Yoga Estátua, por exemplo, se você tem uma boa anamnese dos teus alunos, você consegue saber que posturas você vai escolher para essa brincadeira, né? Então, não vai ser aleatório. Então, se eu tenho crianças que são muito agitadas, e é uma brincadeira que propõe a gente ir para fora, eu posso fazer o mesmo movimento de ir para fora e para dentro, numa própria brincadeira. Sim, Maqueba, querida! A Maqueba está dizendo que o baralho é uma ferramenta maravilhosa, e é mesmo, não só porque é do Brinca Yoga, mas qualquer baralho é maravilhoso para a gente trabalhar com crianças. Eu trabalho há mais de 15 anos com isso, e aí o baralho do Brinca Yoga veio com essa vontade, esse desejo de eu ter o meu próprio baralho, da forma que eu gostaria de trabalhar, né? Então, é um material que foi muito bem testado, pensado, para que a gente pudesse usar dentro das nossas aulas, né? Mas, voltando lá à questão da brincadeira, então, quando a gente propõe um asana para a criança, a gente nunca faz de forma aleatória, então, a gente nunca brinca só de fazer os bichos, ou brinca só com o corpo. A gente também estuda essa escuta, de qual a necessidade daquela criança, né? Então, ela precisa de flexões para frente, para ela se acalmar, por exemplo, eu não separei aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. No baralho, a gente tem, toda a sessão do baralho, a gente tem as posturas, né? Por exemplo, as flexões para frente, que são essas que eu estou falando, ó, um Pát-Muttanasana, que traz a nossa cabeça para frente, traz a nossa cabeça para baixo, né? Então, e a gente tem aqui um gabarito das posturas, tá? Então, nessas posturas de flexão para frente, são posturas que acalmam, que trazem centramento, são posturas que ajudam as crianças a terem contato consigo, né? Então, se você tem um grupo agitado, e mesmo que você esteja fazendo um yoga estátua, onde eles vão pular, correr, dançar, mas quando falar estátua, eles vão para dentro, por exemplo, é uma brincadeira muito legal para você fazer essa transição do mundo externo, mundo interno. O que é o asana, né? É uma construção de algo dentro de mim. O asana, ele não é exterior a mim, ele não é algo que eu faço no espelho, como num balé, ou numa outra dança, ou numa outra atividade física, né? O que a gente quer trazer para as crianças é que as posturas e os asanas são essa construção interna da postura, que ela perceba a respiração dentro da postura, que ela tente construir mentalmente a postura na cabeça dela. Então, por exemplo, nesse caso, a postura ter um baralho ajuda demais, né? Então, o baralho, ele vai trazer a representação da postura concreta para que a criança olhe, se espelhe, faça e consiga ir mais profundamente dentro do que a própria postura nos traz, né? Lembrando que aqui o baralho do Brinca Yoga, gente, para cada uma das posturas, a gente tem atrás um poema. E esses poemas, eles não foram pensados de forma aleatória, né? Eles têm a ver com as potencialidades que os asanas trazem para a gente. Então, por exemplo, aqui no Pátio Mutana Asana, a gente tem o meu brilho especial busco em mim é natural, que é uma postura que desperta muito o nosso primeiro, segundo, quinto e sexto chakra, né? Então, essa frase que eu busco o meu próprio brilho dentro de mim, ela tem muito a ver com a construção que o asana nos traz, né? Então, você que adquiriu ou vai adquirir o material, você também pode ter esse olhar um pouco mais, essa escuta, né? Que é isso que eu estou trazendo, da sabedoria do seu corpo, da sabedoria do próprio corpo, dentro do que a prática de yoga para crianças pode conduzir, né? Então, a gente pode ler, por exemplo, para as crianças, né? Essas posturas, esses poemas, enquanto elas estão em silêncio, enquanto elas estão percebendo. Sim, Fernandes, cada um dos... O baralho são 68 cartas, né? E cada uma das cartas a gente desenvolveu poemas que trazem essas potencialidades, né? Por exemplo, a gente tem aqui o cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Esse aqui é fácil, porque fala como um cão, né? Como um cão eu me espreguiço, eu me alongo e não enguiço. Então, claro, é lúdico, né? É um poema lúdico para criança. Então, está trazendo que é como um cão, né? Que eu me alongo, é uma postura de alongamento, mas eu não enguiço, eu não fico parado no meio do caminho, eu não me mobilizo com as minhas dores, né? Eu não vou enguiçar, porque eu estou ali fazendo a flexão para frente. E a prática de asanas, dentro do Brinca Yoga, principalmente, né? A gente tenta, mesmo que com as brincadeiras, fazer com que a criança tenha uma experiência completa de yoga, né? Isso significa o quê? Eu vou visualizar aqui com o baralho, porque foi montado pensando nisso, uma prática completa. Então, a gente tem aqui, olha, a cartelinha do jogo Brinca Yoga, que ele é uma condução da sua prática de asanas, tá? Então, a gente começa aqui, ó, no... opa, está espelhado. A gente começa aqui no respire, que pode ser um momento onde você reúne o seu grupo, onde você canta um mantra, onde você propõe uma respiração, ou simplesmente eles sentam em silêncio ou até deitam, né? Para a gente ter esse momento de aula de yoga vai começar. Eu tinha uma aluna que começava sempre a aula, cada hora, de uma forma, né? E ela tinha muita dificuldade de trazer a atenção dos alunos. E esse foi um olhar que na mentoria a gente percebeu a formação do Brinca Yoga, toda formação você ganha uma mentoria individual quando você termina. E aí, essa minha aluna estava nessa mentoria e ela me trouxe esse tema assim como quem não quer nada, falando, ai, eu tenho muita dificuldade, os alunos às vezes não entram. E eu falei para ela, poxa, mas você tem uma chave para abrir e fechar a sua aula? Ela falou, nossa, o que é isso? Eu falei, a gente começar de uma maneira e terminar dessa mesma maneira, né? E isso ajuda muito a mentalmente as crianças se prepararem para a própria aula. E a aula dela mudou muito, né? Quando ela ficou muito mais rica, quando ela descobriu esse movimento, né? Que a gente traz para dentro da aula de Yoga, de Asanas, que é começar, então, aqui a gente começa sentando, respirando, cantando, fazendo uma música, uma partilha, uma ciranda, a forma que você achar. Isso aqui é livre, é uma indicação. E depois a gente começa aqui com posturas em pé. Então, você pode selecionar um grupo de posturas em pé, principalmente se o seu grupo precisa de equilíbrio, precisa de força, precisa de tônus, precisa de direção, precisa de enraizamento. Então, as posturas em pé, esse grupo das posturas em pé, eles nos levam para esse lugar. Isso tudo está no resuminho de cada uma das sessões do baralho, né? Eu não separei aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Posturas em pé, né? Então, a gente tem o gabarito delas, eu vou virar, desculpa, vai ficar esquisito. Mas está aqui, né? Propõe esses asanas de forma dinâmica com movimentos antes da permanência, né? Para que a gente não trabalhe as articulações de forma seca. Por exemplo, né? Essa é uma outra dica para quem trabalha o Yoga para Crianças, para que você traga muito movimento, flexibilidade, pensando em lubrificar as articulações nos asanas antes de propor as permanências. Isso, as músicas e a brincadeira nos ajudam muito, né? Para que a criança com o tempo ela conquiste o asana que é postura firme e estável, né? Essas ideias, direções de cada sessão vem no baralho? Eu não sei se eu entendi o que você perguntou, mas acho que sim. Olha, cada... Esse aqui é o jogo, né? Que está lá no baralho. E aí, cada uma dessas sessões aqui, a gente tem aqui uma média de sete, oito cartinhas. Então, você tem umas sete cartinhas para as posturas de pé. Sete não, né, gente? Conto errado, oito. A gente tem umas oito cartinhas para as posturas de pé. Esse é o gabarito. E aí, cada... Aí você vem com cada carta. Eu tenho uma live aqui especial no canal só sobre o baralho. Depois, quem quiser pode ver no canal do YouTube também, tá bom? E aí, a parte de trás de cada cartinha, a gente tem as orientações do Yoga Terapia. Ó, né? No caso aqui da montanha, ensina os alinhamentos fundamentais de todos os asanas, que a gente conquistar a postura de pé, né? Uma das posturas base para a gente alinhar o corpo corretamente. Traz a consciência dos pés firmes, cristabilidade escapular e pélvica, desenvolve o equilíbrio, corrige a postura de pé. E a variação é com os braços elevados, que se chama Urdhva Rastanasana. Né? Esse Tadasana. Contraindicação não há. Aqui, se eu me aquieto igual montanha, o equilíbrio me acompanha. Então, mais uma poesia que é lúdica, né? A gente traz aí uma figura de linguagem da postura da montanha, mas trazendo também essa potencialidade do aquietamento, do equilíbrio, né? Que são qualidades que a gente quer trazer quando a gente executa esse asana, por exemplo, né? Então, as poesias, elas servem dentro do baralho para nos ajudar. E na prática de asanas também. Mas vou voltar aqui. Então, a gente tem algumas posturas de pé, posturas de equilíbrio, flexões para frente e extensões, que são movimentos complementares dentro do yoga, né? Então, ou você começa com as flexões para frente, ou você começa com as extensões, mas são grupos que andam juntos, né? E depois a gente tem aqui, eu dividi assim, tá? As posturas sentadas, as posturas deitadas, e aí o relaxamento. E você ainda pode terminar de novo aqui no sentadinho, que é como a prática de meditação, né? Então, eu sempre proponho nas práticas de asanas, porque os asanas, eles trabalham o nosso sistema sutil, né? Eles trabalham a nossa anatomia sutil. Por isso que eles fazem essa ponte com o nosso invisível, com a sabedoria do nosso corpo, porque a gente vai trabalhando os órgãos, a gente vai trabalhando fibras musculares, a gente trabalha as nossas fáceas, para quem não sabe, e é um lugar onde a gente guarda as memórias no nosso corpo, no nosso músculo, né? Então, os asanas vão trabalhando os nossos chakras, que são nossos centros de energia, onde as potencialidades do corpo vão despertando. Então, quando a gente movimenta tudo isso, torce, espreme, alonga, estica, mesmo que de forma lúdica, mesmo que brincando com a flexibilidade do corpo, lubrificando as articulações, mesmo assim, é bastante intenso muitas vezes para algumas pessoas, e a gente não tem como saber, a gente como profissional que propõe a prática de yoga, tanto para adultos quanto para crianças, a gente não faz ideia do que a pessoa está experimentando de fato ali com aquela proposta que a gente pôs, quais são as emoções que a prática está despertando, as dificuldades, as sensações de prazer, a sensação de relaxamento, a respiração profunda que ela conseguiu adquirir. Então, para que tudo isso se organize dentro da prática de asanas e para que a prática de asana realmente faça a ponte com o invisível, com a escuta e com a sabedoria do corpo, é fundamental que você conclua todas as suas práticas de asanas com um pequeno relaxamento. A gente, dentro do Brinca Yoga, a gente desenvolve a técnica do Yoga Nidra com histórias, com músicas, muito bacana, é incrível, recomendo, a gente está no meio da formação, amanhã a gente tem uma mentoria sobre asanas e sobre como montar as sequências de yoga com histórias e músicas, é uma mentoria que faz parte das aulas teóricas, tudo está gravado na plataforma, você que está me assistindo, se você tem vontade de participar, de estar com a gente, de se aprofundar no tema, venha, está tudo gravado, e as mentorias em cadeiras e tudo, a formação presencial acontece outras, a formação presencial, Preta, a condição vai ser participar da formação online, então quem tem vontade de estar no presencial no primeiro semestre comigo, ano que vem, é importante que esteja na formação agora, e talvez no começo do ano eu devo lançar também, eu não sei, eu vou observar a demanda, muita gente gosta, né, de janeiro, fevereiro, começar a fazer uma nova formação para dar andamento, apesar de este momento agora ser o momento mais legal para a gente se formar e estudar, e pensando no planejamento para as escolas, né, porque as escolas a gente tem que apresentar o projeto escolar para o ano seguinte, agora, então isso também é muito legal, a gente tem dentro da formação do Brinca Yoga um modelo de projeto para escola com a metodologia do Brinca Yoga, né, a formação presencial ela acontece em São Paulo, que é um lugar onde tem avião, onde tem, centro comercial, onde tem hotel e tudo mais, né, eu ainda não sei se ela será um fim de semana, se ela será só num sábado, eu ainda estou pensando em como que eu vou organizar os meus conteúdos, né, para receber as alunas, tenho muitas alunas do online desse ano, então eu não sei como que a gente vai abrir, é uma novidade para mim também, esse sistema híbrido, eu vou estar, confesso que estarei aprendendo junto com vocês, com as alunas, como que a gente vai fazer, porque até então ela era só presencial, né, então agora a gente vai passar para esse esquema híbrido, né, quem já fez o online vai poder participar das presenciais, então a gente vai ver como será, mas será em São Paulo, onde para mim também é próximo, e onde a gente tem uma infraestrutura para receber pessoas do Brasil inteiro, a formação presencial, eu já recebia pessoas do Brasil todo, né, então já vinha gente do Mato Grosso, já tive gente do Acre, do Rio Grande do Sul, da Bahia, então São Paulo realmente ele é um local que fica fácil para as pessoas virem, né, ponte aérea, essas coisas todas, né, presencial só para 2022, agora a gente está terminando aí online, estamos nesse esquema da pandêmico ainda, né, então ainda tem muita restrição, e lembrando que o Brinca Yoga, ele é muito de contato, né, então a gente tem as cirandas, as brincadeiras, então eu sinto que a gente perde muito com medidas muito restritas ou rigorosas, né, além do espaço, e muita gente ainda se sente insegura para estar em grupos, né, então eu vou deixar para 2022 sim, até porque precisa de uma ordem ao longo do tempo, né, para que as pessoas se preparem para vir, tá bem? Então gente, muito obrigada você que me acompanhou, um beijo grande, pratique Yoga com as crianças, adquira aí o baralho, a formação, venha fazer parte dessa rede de pessoas e profissionais que tem muita vontade de levar o Yoga para crianças de forma séria, de forma lúdica, com muito prazer e alegria. Até já, queridos, Namastê, tchau!